Já conhecemos um pouco de Valência, já visitamos a Torre dos Serranos, já conhecemos um pouco do interior aqui da Basílica de Valência, conhecemos o mercado público e também provamos o vermute. Agora é a hora de continuar o nosso passeio. Agora vamos conhecer a Lonja de la Seda, também conhecida como a Bolsa da Seda. Foi construída no século XV, em uma época que Valência era um dos principais centros de produção e comércio da Seda da Europa. Esse edifício servia como o epicentro dessas transações de comércio. Mercadores e negociantes vinham de terras distantes para participar de negociações e trocar conhecimentos. A Lonja de la Seda foi considerada um dos edifícios mais bonitos da arquitetura gótica civil europeia e é dividida em quatro partes. A Torre, a Sala do Consulado do Mar, o Pátio das Laranjeiras e o Salão das Colunas. Este local não é apenas um marco histórico, mas também um espaço que celebra a cultura valenciana. Exposições, concertos e eventos culturais ocorrem regularmente aqui, mantendo a vida, a tradição e o enriquecimento cultural e artístico local. Tem as místicas abertas, tem lá a santa onde passou. E aqui é a basílica, só que daí está em cá e daí que está o santo grau. E agora é mais ou menos umas duas da tarde e a gente está vendo que está tudo fechado. Os horários aqui funcionam diferente. Quando é duas horas eles fecham para o almoço e para a sestea e vai abrir de novo lá pelas cinco da tarde. Aí eles ficam abertos das cinco até as oito. A hora de almoço deles é agora as duas da tarde? Então ele é uma padaria, está fechado, o bar está fechado, as lojinhas de souvenir estão tudo fechado. Mas os pontos mais turísticos de visitação continuam abertos, então está tranquilo. Então os cafés estão fechados. Então os cafés estão fechados. Tem o café aqui. E falando em café, encontramos lugares um tanto curiosos, pelo menos para nós brasileiros. Você já provou chocolate com porra? Ou então um doce com características um tanto adultas? E seguindo com o assunto comida, vamos conhecer a Orchateria Santa Catalina, um local com mais de 100 anos de história. A Orchateria Santa Catalina é reverenciada por sua autenticidade e o cuidado no preparo de uma das bebidas mais amadas da região, a horchata. A horchata é uma bebida tradicional com base de chufa, uma pequena raiz que cresce nos campos de Valência. E este local não apenas mantém muitos anos de história, como mantém tradições do preparo artesanal dessa bebida. Agora a gente vai experimentar a horchata de chufa e também um fartos. E aí? Me lembra leite de soja. É gostoso. É tipo um mistura de bolinho com massa folhada doce. Eu não sei. A textura de bolinho, mas tem o crocantezinho de massa folhada. E na nossa próxima parada fomos ao centro arqueológico L'Almoina. Acredito que é assim que é o nome. E lá estava rolando a exposição. Toda pedra fa parete. Que é uma exposição baseada em estruturas de fragmentos de arquitetura valenciana do século XVIII e XIX. Essa exposição traz um pouco das estruturas de coluna que eram utilizadas antigamente com algumas descrições. Muitas delas são baseadas em registros ou fragmentos do que foi encontrado em estudos arqueológicos. E aqui a gente encontra muitos tipos diferentes. Que remetem a períodos também diferentes da história de Valência. E sobre o resto do museu em si, a gente tem exposições baseadas em períodos do tempo. Então basicamente conforme a gente vai indo e se aventurando por dentro do museu, a gente vai encontrando informações históricas e os objetos encontrados. O museu foi construído sobre um sítio arqueológico. Então aqui a gente encontra basicamente os lugares aonde eles enterraram e onde foram encontrados esses artefatos. Muitos desses artefatos são encontrados dentro desses poços. Porque acredita-se que ao final das comemorações, da utilização desses itens, eles jogavam dentro desses poços por causa de uma tradição religiosa. E aqui a gente encontra de tudo, desde jarros antigos de vinho, até restos mortais que foram enterrados junto a esse sítio. E essa seria a representação deste local por volta do século I antes de Cristo. E hoje a gente tem só o que restou dessas estruturas, que são algumas paredes do que era pra ser provavelmente a casa de banho. Música 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 Música